Eu não sei se eu posso falar, não vou falar novos, né? Eu quero falar que eu sofri um... Pra mim foi preconceito, pra mim foi burrinha aqui na escola. O professor, esse ano ainda, que não é pra gente, emprego, que não a gente emprego. Não tinha lugar, se eles não estudaram, eles não entendem nada. Mas eu acho que se o professor vai aqui, ele tem que ter sentido, né? Falar, se você te ajuda, eu te ajudo, ele não tá lá, mas... E eu vim pra casa na televisia, muito triste, muito triste mesmo. Conversei com a minha prima, que é jornalista, que conversava com ela. Ela falou, se você quiser, a gente conhecia ele. E eu não quis isso, não quis, mas um dia de vista, eu cheguei na escola e falei pra ele. Eu vou ser alguma coisa, eu vou sair pra fazer. A triste minha filha e minhas filhas vão estudar na escola, que o ódio da escola vai buscar a gente. Eu vou ser alguma coisa. Aquilo me tocou muito. Meu, me tocou muito. Eu acho que tem que se o professor tá na escola, pra me sentir mais gente a crescer. Não direto aí. Tanto que a gente fez, não vai fazer nada. Porque isso é o da escola. Aplausos. 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 Aplausos.